Desde que o Dream mostrou o rosto, ele parece que tá constantemente envolvido em uma série de polêmicas, seja por uma besteira, por exemplo, aparecer nos trending topics do Twitter com a hashtag Ele é feio, até acusações bem sérias de, por exemplo, aliciar sexualmente menores de idade que acompanhavam o canal dele, que horrível. Eu mesmo fiz vários vídeos sobre tudo isso aí, mas recentemente o Dream resolveu fazer um vídeo de mais de uma hora falando sobre cada uma das polêmicas que ele já se envolveu em toda a carreira dele. Então, como eu já comentei sobre várias dessas coisas aí, eu acho que é bem justo, sabe, eu trazer também agora a defesa do Dream sobre cada um desses casos, e dar também a minha visão geral sobre tudo isso. Então, se prepara porque nesse vídeo vocês vão ver o lado do Dream sobre todas as acusações que vocês já viram, e até algumas que vocês nem viram, na verdade, mas ele se explicou mesmo assim. No mês passado, o Dream publicou esse vídeo aqui chamado A Verdade, onde ele promete realmente tratar sobre todas as polêmicas que aconteceram com o nome dele. E logo de começo, ele começa a falar sobre o vazamento de uma foto dele que aconteceu antes dele mostrar o rosto na internet. Eu acho que ele quis começar por essa foto porque ele sempre negou que era ele, ele também explicou também o motivo de tanta negação, e também as consequências dessa foto aí na vida dele. Onde a gente vê esse Dream aqui do passado sendo um adolescente e também acima do peso. Bem diferente do Dream que a gente conheceu quando ele mostrou o rosto pela primeira vez. E na época em que essa foto aí vazou, ele negou várias e várias vezes que aquele cara da foto era realmente ele. Ela realmente circulava bastante, talvez até mesmo tu já tenha visto ela, na verdade. E no vídeo ele se justificou pelo qual ele mentiu, dizendo que na época do vazamento da foto, ele já existia alguns planos dele revelar o rosto. E se ele falasse que aquela foto era dele, realmente ia estragar tudo. E ele até mesmo fazia algumas coisas absurdas pra conseguir manter a identidade secreta dele. A ponto de, por exemplo, tapar todas as janelas da casa dele e se esconder também na parte de trás do carro. E até mesmo viajar pra outro estado só pra ir no dentista sem ser reconhecido. E sinceramente, mesmo que o Dream não tivesse vontade de demonstrar o rosto, sabe, tudo bem. Ele podia negar tranquilamente, mas acreditem ou não, pessoal, porque a situação piora ainda mais. Porque não foi só a foto do Dream adolescente que vazou. Junto com essa foto, eles pegaram várias informações pessoais. Pois é, o Dream foi vítima de doxing, que é basicamente um vazamento ali das informações dele. Endereço, número do telefone e também dos familiares dele. Que é claro, isso aí colocou tanto ele em risco, como também pessoas ligadas a ele. E especialmente depois das acusações que viriam a acontecer. Mas calma que eu já falo disso. Porque com o vazamento desses dados aí, o Dream começou a sofrer com sweating todo dia. Pra quem não sabe, basicamente a gente usa esse termo pra quando alguém liga pra polícia e faz uma denúncia falsa de que tu cometeu algum crime. E pra polícia ir na tua casa até prender. Ele falou que isso aí aconteceu em vários momentos, até por exemplo, quando ele tava fazendo live. A polícia batia e meio que queria prender ele. E uma dessas vezes, ele chegou a ser algemado na frente da casa dele com um policial apontando um fuzil na cara dele. E eu imagino que até mesmo nessa época não tinha nenhuma polêmica muito grande assim envolvendo o Dream. Era só a internet infernizando ele porque podiam, tinha um endereço. E com o passar do tempo, essas acusações se tornaram tão comuns que ele até mesmo chamou um amigo dele pra ficar ali na casa dele. Pra abrir a porta pros policiais, olha que absurdo, porque também as pessoas ficavam esperando do lado de fora. Pra tentar tirar uma foto da cara do Dream. Negócio realmente absurdo, zero privacidade, sabe, zero noção. Isso que foi antes das polêmicas, mano, não vai acreditar. Mas o pior ainda tava chegando porque depois que o Dream negou que o endereço que tinha sido divulgado era dele, as pessoas começaram a fazer sweating com a família dele. Colocando os pais e também a irmã mais nova do Dream em risco. Não só isso, mas também ficava infernizando mesmo a vida de todo mundo, sabe, pedindo pizza sem parar. E tudo começou com aquela foto que vazou. E como o Dream tava super cansado de ver só aquela foto, ele mostrou várias fotos dele de quando ele era adolescente. E eu achei, na moral, não sei porquê, mas isso aí bem legal. Sim, a primeira parte foi meio pesada, então vamos falar sobre uma treta que não envolve pelo menos colocar a vida de alguém em risco. Pois é, outra polêmica que o Dream se envolveu foi quando começaram a questionar os recordes dele das speedruns de Minecraft. Eu sinto que com o passar do tempo, tudo que a gente começou a acompanhar do Dream realmente foram as polêmicas. Eu pelo menos parei de assistir os vídeos de Minecraft dele, até porque ele parou de postar bastante. E os vídeos realmente eram incríveis a habilidade que ele tinha, cara, que ele tem no Minecraft aos fãs de qualquer adolescente que jogava na MCPFP há muitos anos atrás. Mas ele foi acusado de ter usado mods pra conseguir tempos melhores ali nas speedruns. Na época, esse escândalo aí foi muito grande da galera expondo o Dream pela trapaça. E acusando ele também de ter trapaceado, roteirizado todos os vídeos dele de Minecraft. Até mesmo os Manhunting, por exemplo, que é a série mais famosa dele. Talvez a série mais famosa de Minecraft no YouTube. Pegando mais views, sabe até que é o PewDiePie. Pra quem nunca assistiu, era basicamente assim, vários youtubers tentando caçar o Dream e tentar matar ele. Antes que ele matasse o Ender Dragon e zerasse o jogo. Enfim, o que importa é que sim, o próprio Dream confirma nesse vídeo que ele tava gravando vídeos usando o mod do Mine. E acabou fazendo as speedruns sem ter desativado esse mod. Segundo ele, foi sem querer, sabe? Ele falou que as pessoas estavam super certas em retirar o tempo dele da competição. E que ele mesmo retirou de todas as competições que ele participou. Pra tentar corrigir assim o próprio erro. E a parte mais louca dessa treta aí das speedruns é que o cara que fez o exposed do Dream. Também foi pego trapaceando um tempo depois. O que não significa muita coisa, é claro, porque dois errados não fazem um certo. Mas não deixa de ser interessante. E tu pode achar que isso da speedrun é meio bobo, sabe? Mas dentro de uma comunidade tem um jogo e é muito importante mesmo. E pode te manchar pra sempre. Tirando que o conteúdo dele era isso. Então era como se ele estivesse mentindo pros seus inscritos, sabe? Desde sempre. Isso realmente podia destruir, sabe? E realmente sujou muito a carreira dele. No fim, ele se desculpou com todos os envolvidos. E também doou mais de 50 mil dólares ali pra comunidade de speedruns. Pra vários streamers e tudo mais. Bem interessante, né pessoal? Com certeza eu acho que é um jeito de pedir perdão assim do jeito certo. Mas a gente fica com aquilo na cabeça, cara. Será que se ninguém tivesse descoberto? Será que ele ia continuar sendo um deus no Minecraft e nunca ele dizer que usou mod? Entretanto, pessoal, ele falou que esse erro aí não anula que os vídeos do Manhunt, ou seja, o canal dele inteiro praticamente, são reais. Que não são roteirizados e tudo mais. E não só isso. Que é diferente errar e meio que mentir ou omitir sobre um caso no Minecraft. Do que as grandes polêmicas que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Antes da gente continuar o vídeo, eu preciso mostrar pra vocês o patrocinador Blaze. Que lembrando, pessoal, o jogo nunca vai ser investimento. Quem divulga assim é totalmente maluco. Porque é realmente só diversão, sabe? O intuito é tu entrar aqui pra se divertir sendo maior da idade. E tem vários jogos que tu pode fazer isso, é muito legal mesmo. E hoje eu fiz uma jogada no meu jogo preferido, o Mines. Que é o campo minato da Blaze e versão adultos. Assim porque diamante tu multiplica. E bomba, tu perde tudo. Tu pode selecionar quantas bombas vão ter e quanto mais bombas, mais vale o diamante. Mas pra jogar tem que depositar, obviamente, com só um real tu pode depositar pelo Pix. E depois, se der bom a jogada, tu pode sacar pelo Pix também. Usando meu código Utopia, na hora de se registrar, vocês ganham um monte de benefícios. E eu coloquei 5 bombas e 300 conto pra começar. Acertei 1 diamante e meu 300 viraram 350. Depois, 442, 500. E então, já tava em 730, mas a ganância, cara, me pegou. Porque eu fui atrás de outro diamante e encontrei uma bomba e perdi. Taquei, então, 500 conto e só 3 bombas. Achei 1, 2, 3 diamantes no quarto pool. Bomba de novo, cara, meu Deus. Então, olha só, 800 conto e 7 bombas. 1 diamante, 2, 3 e 4 pra finalizar. Não vou ser mais ganancioso, multipliquei por quase 4 e tô saindo. Lembrando que eu poderia perder tudo porque não é investimento. E pra ti se divertir também, coloca teu um pila aí e fica feliz da vida jogando. Código Utopia, fica tudo melhor, gente. Link na descrição. O terceiro caso no vídeo volta com situações um pouco mais pesadas do mundo real. E tudo começa com outro criador chamado Mana Thread. Se tu nunca ouviu falar desse caso, a situação é que o Mana Thread era um amigo da infância do Dream. Que também era um criador anônimo assim, sem mostrar o rosto. Ele jogava no servidor do Dream, só que por causa de mais um caso de doxia, as pessoas acabaram descobrindo que o Mana Thread, na verdade, era um amigo pessoal do Dream. Que morava também com o Dream. Mas a informação mais chocante em todos esses dados aí que foram vazados, foi que o Mana Thread, na verdade, tinha cometido violência doméstica. O que deixa o Dream realmente numa situação muito complicada, porque as pessoas começaram a supor que o fato do Mana Thread nunca ter mostrado o rosto e morar junto com o Dream, poderia significar que, por exemplo, o Dream poderia estar escondendo ali um agressor na casa dele. E principalmente violência doméstica, a gente sabe que é bem complicado, né gente? Depois que o caso veio à tona e as acusações contra o Dream começaram, o Mana Thread foi lá e apagou todas as redes sociais. Mas nada disso aí bastou pra parar o hate. E o Dream fez até mesmo um pronunciamento oficial onde ele reforçou, sabe, que ele era contra a violência doméstica. Só que apesar disso aí, o fato é que o Dream não acreditou nas acusações logo de cara. E chegou até mesmo a fazer um tweet dizendo que as pessoas são muito ingênuas de acreditar, sabe, nessas acusações. Mas aos poucos a verdade começou a aparecer porque o Dream descobriu que, na verdade, o Mana Thread tinha mentido até mesmo sobre a sua situação legal e sim legalidade. Porque ele tinha sido até mesmo preso. O Dream então conversou com o Mana Thread e ele disse que tinha sido traído, sabe, e foi cair no soco lá com a amante da namorada. E acabou acertando ela por acidente. Vai acreditar, né? Mas o fato é que a versão dele começou a ser questionada. Quando o Dream soube que a história não tava batendo muito bem, ele procurou a ex-namorada do Mana Thread pra ouvir a versão dela. Só que ela não quis conversar com ele. Então, diante das dúvidas sobre a honestidade do Mana Thread, foi nesse momento que eles cortaram os laços. Até porque eu acho que é muito estranho tu manter um possível agressor, sabe, dentro da tua comunidade. O Dream, ele reconheceu que ele não sabia como agir no começo e agiu por emoção. Sem pensar sobre o que ele tava fazendo, sabe, e falou que algumas pessoas poderiam não acreditar no que ele tem a dizer sobre o caso até hoje. E sabe, me parece que é algo honesto porque é uma situação bem complicada. Imagina tu ver um amigo de infância, assim, que tava num momento super difícil da vida dele. Onde ele chegou até mesmo a morar na rua. Só que daí tu ajuda o cara a se reerguer, até mesmo criar um canal no YouTube, sabe, trabalhar. Só pra descobrir que ele tinha agredido a namorada. É bem jocante, eu acho que é natural, sabe, não acreditar no começo. Especialmente porque a acusação falsa realmente aparece muito, sabe, quando tu é grande e conhecido na internet. Então, eu até mesmo entendo a resistência do Dream, sabe, e infelizmente, cara, delevar aquelas acusações tão a sério quanto ele deveria. E ainda bem que com o tempo ele viu que o Mana Thread não era mais aquele amigo da infância inocente. E ele se posicionou contra, sabe, ao invés de se manter em negação. E aí Depois de falar sobre esse caso mais sério, o Dream decide comentar sobre um vídeo que fizeram sobre ele, onde o youtuber desse canal aqui, que é gigantesco lá na gringa, comenta que o Dream tem um hábito, assim, de postar fotos se sexualizando no Snapchat. Mesmo sabendo que o público dele é principalmente infantil. Pra se defender dessa situação aí, basicamente, o Dream postou um vídeo no outro canal dele, onde ele mostra todas as fotos que ele já postou no Snap. O que também não é muito difícil, porque ele mostrou o rosto faz pouco tempo. E ele falou que uma coisa que acontece bastante é que perfis falsos repostam as fotos normais dele, só que com legendas sexuais. E daí as pessoas ficam achando que são os perfis oficiais dele. Especialmente porque um desses perfis aí chegou a ser verificado no Twitter. O que na verdade eu até mesmo já fiz um vídeo sobre, sabe, aquele perfil ficava tweetando um monte de coisas absurdas mesmo fingindo o seu Dream. Era ridículo, mas tá bom, o perfil já foi apagado. Outras pessoas falam que não faz muito sentido um cara que já é adulto ainda usar o Snapchat, e que isso aí é bizarro. E eu não sei muito bem a minha opinião sobre isso, porque aqui no Brasil eu acho que o Snapchat na verdade já foi de berço há muitos anos. Mas eu realmente usava quando eu era adolescente, cara. Só que o Dream se defendeu desse caso aí, falando que ele realmente usa a plataforma de forma profissional. Já que existe uma página assim pra criadores de conteúdo. Tipo, parece que dá pra realmente monetizar e ganhar dinheiro lá dentro. Então eu acho que faz bastante sentido, né gente? Ele é um criador. E aparentemente tinham até mesmo pessoas trabalhando, sabe, no Snap dele. Pra manter ativa a rede social. E segundo o Dream, uma dessas pessoas também administra uma página que ele tem de fanart no Twitter. Só que tem uma polêmica sobre isso, porque eventualmente aquela conta acabava curtindo algumas artes NSFW. Que significa não seguro pro trabalho. Que caso tu não saiba o que significa, basicamente são artes assim, mais adultas. E muita gente que achava que era o próprio Dream que ficava curtindo essas coisas. E às vezes, na verdade, eram muito esquisitas, sabe, até mesmo do personagem dele ali se relacionando com pessoas. Até mesmo de vez em quando menores de idade, sabe, o que tinham sido feitas por menores de idade. Isso aí também era uma polêmica muito grande que confirmava ainda mais. O Dream é super estranho, meu Deus. Só que a pessoa que trabalha pra ele até mesmo se pronunciou. Hi, so I've ran Dream's public Snapchat since January 2022. There's nothing weird and he doesn't really even log into it. I also run his fanart account and have been since January 2022 as well. I'm good friends with Dream and the Dream team, so he thought I'd be a good pick to run it. I mostly just like and retweet art. I'm banished from replying. Sometimes people call me creepy for stupid stuff that I've liked, and I've never really taken it seriously because I just think what's being depicted in the art is funny to me. Like, DNF kissing art or something. Because I'm their friend, and it makes me laugh. It just happens to be really good art. But when it's being used to say that Dream is creepy or weird, I feel really bad because he's definitely not. There's been times that he's messaged me and told me that I'm like something, or asked why I was on a DNF liking spree. He's definitely a silly guy, but people shouldn't use me liking art that I found funny, or just thought was impressive artistically against him. He also mentioned about all the photos that he takes that some people think that are strange. That he is a strange person. He said that he spent a lot of time even in his life without taking any photo. And then after he showed him the face, basically he wanted to take photos the whole time. And that of all the photos, really of all the photos he showed, there's no one that he's sexualized. The only one that's different, for example, is this here that he's in camiseta. And mal na verdade aparece o corpo, nem nada, sabe? Ele falou que só queria mostrar o cabelo dele. Tirando as fotos que tem filtro de diabinho, por exemplo, que ele fala que tá ridículo. Que obviamente não era algo assim pra se mostrar, mas sim só pra brincar. Mas ele fala que as pessoas parecem não compreender o humor dele. Sempre que ele posta algo ironizando ali, falam que ele tá sendo cringe. Ou acham que ele tá falando sério. E quando ele posta uma foto normal, pensam que ele tá se achando gostosão. Quando posta uma foto feia, ele é nojento. Então ele não sabe se as pessoas são maldosas mesmo, ou o que que acontece. No TikTok, ele sempre mesmo posta coisas irônicas. Tipo esse vídeo aqui dele, depois que ele tirou a máscara, sabe? Com filtro estranho. Ou vários vídeos dele, assim, falando que não tá com filtro e é lógico que ele tá. Tudo bem que é bem cringezinho, assim. Mas é pra ironizar, sabe? Todo mundo achando ele feio. E daí depois ele postou aquele vídeo falando que ele ia colocar uma máscara pra sempre no rosto. Então ele gravou um TikTok no mercado, sabe? Com a máscara. Só que todo mundo começou a hatear absurdamente, assim, falando que é ridículo. Que ele já mostrou o rosto, sabe? Que ele não tem por que responder que ele é cringe. Sendo que, obviamente, é uma ironia, né, gente? Ele não vai usar a máscara na rua. Só que ele fala que as pessoas não entendem ele. E outra coisa que encaixa muito bem nesse capítulo de Dream, um youtuber estranho, é sem dúvidas a polêmica de Dream vende as fotos dele de quando ele era bebê. É, mais ou menos não é bem assim, olha só. Em 2022, a equipe do Dream resolveu vender o flash drive temático do Dream. E pra aquilo não ficar muito sem conteúdo, os pais dele sugeriram fazer uma pequena simbiografia dentro daquele flash drive. Como, por exemplo, algumas fotos da vida do Dream. Coisas que ele escrevia quando pequeno e no meio dessas memórias aí também tinha algumas fotos do Dream quando ele era bebê. O que também é um pouco esquisito, talvez, né? Mas que piorou bastante por conta da reputação do Dream na internet ser um cara meio bizarro. Tipo, é como se ele estivesse vendendo foto dele bebê. E o pessoal demonizou isso aí também. Só que no vídeo ele reconheceu que é meio estranho sim receber um flash drive, cara, com fotos dele quando criança. Mas a intenção não era que aquilo fosse algo estranho, sabe? Ele só não tinha pensado mesmo sobre a situação. Pois é, eu falei que ia comentar sobre todas as tretas mesmo que envolvem o Dream. E até essas pequenas ele realmente falou sobre. Significa que é claro, pessoal, que a gente vai chegar nas partes bem pesadas dessa história. Bora falar então agora sobre o elefante na sala e ir pra parte mais sensível desse vídeo. Só um dia depois da revelação do rosto do Dream, eu prefiro um Twitter com o nome de Anastasia diz que o Dream só mostrou o rosto por conta de medo de que ela revelasse o rosto dele antes. Algo que a gente pode pensar que realmente é muito estranho. O Dream sempre quis fazer um vídeo, assim, magnífico. Ele ficou escondendo o rosto por tanto tempo. E tudo que ele fez foi só aquele vídeo muito besta dele se mostrando, sabe? Falando algumas coisas. Acontece que então ele teria flertado com essa Anastasia e mandado fotos em que o rosto dele aparecia. Acontece que nesse vídeo aí o Dream mostrou que de fato ele tinha conversado com ela. E as conversas pareciam bem amigáveis, assim, mas não tinha nenhum flerte nas mensagens que ele mostrou. Mas ele nega que ele tenha mostrado o rosto pra ela até porque nem os amigos dele do YouTube tinham visto até então. Imagina então pra uma mina aleatória do Twitter. Ela mostrou algumas prints que supostamente eram dele flertando com ela e o Dream negou. E muitos fãs também perceberam que tinha muitas coisas estranhas nos prints. Mas a verdade é que ela não fez nenhuma acusação de um crime contra o Dream. Porque realmente não tinha qualquer sinal de troca de fotos impróprias. Ou até mesmo alguma conversa, alguma história pesada. Era inconsistente o suficiente pra muita gente desconfiar. Mas o que importa mesmo é que essa acusação aí inspirou outra pessoa pra falar sobre o Dream. Trazendo agora realmente uma acusação bem mais pesada que somando a todas essas alegações aí do Dream ser muito esquisito. E as pessoas também não gostarem dele tanto. Ele já tava com uma imagem bem estranha. Acontece que os boatos que agora tava acusando ele era dele ter aliciado menores de idade na internet. Com a intenção de fazer coisas que você sabe muito bem o que é. E tudo começou de verdade com uma fã chamada Amanda. Ela criou uma grande acusação dizendo que ele teria trocado mensagens inapropriadas com ela. Ela dizia que o YouTuber tinha muitas conversas adultas com ela e chegou até mesmo a enviar fotos ali da picareta dele pra uma menor de idade. Chegando até mesmo a também marcar um encontro com a Amanda. Pra que eles pudessem se encontrar quando ela estivesse em Orlando. Pra eles, sabe, consumar aquela relação. Claro que o Dream no vídeo negou qualquer contato inapropriado com ela. E então mostrou, olha só, o histórico da conversa. Aonde a gente pode ver que a Amanda iniciou uma conversa em setembro de 2020. Agradecendo, na verdade, o Dream por ter salvo a vida dela. Elogiando o conteúdo, sabe bem, foi. E o Dream respondeu a mensagem. O mais interessante é que ele postou todo o histórico de toda a conversa. Então a gente pode ver realmente, de fato, o que aconteceu. E daí a gente já sabe que ele não seria louco de postar essa conversa aí também faltando alguma coisa, né? Então, será que tem algo que incrimina o Dream nessa conversa? Na verdade, pessoal, não. Desde setembro de 2020 até janeiro de 2022. Pra você ter noção ali, todas as vezes, sabe, quem inicia a mesma conversa é a Amanda. Muitas vezes ela pergunta alguma coisa, como aqui, por exemplo, 30 de novembro de 2020. Ela mandou uma mensagem que ela queria se tornar uma streamer. Como ele também era e os amigos. Só que ela não sabia o que comprar. Se o Dream poderia recomendar equipamentos, tipo computador, câmera, microfone, fone. Ela queria realmente tudo e no fim colocou isso aqui. Você não tem ideia de como eu iria apreciar isso, coraçãozinho. Beleza, e ele respondeu mais de um mês depois. Quase tudo que eu tenho foi recomendado pelo Bade Boy Halo. Sim, só isso, sabe. Ele também colocou uma risada ali. Ela uma risada e acabou a conversa. Ele poderia falar um monte de coisa, sabe, se ele estivesse dando em cima. Se ele quisesse incomodar ela, sabe. Mas não, ele não fez, não falou nada. E em vários momentos é assim. 5 de janeiro de 2021, ela manda aqui um Feliz Natal e Ano Novo atrasado. Dando parabéns por tudo que ele conquistou no ano passado. E ela fala mais uma vez que espera ser tão bem sucedida quanto ele um dia. Parece até mesmo que, eu não sei, sabe. Mas que ela tá se aproximando, assim, pra subir nas costas dele. E crescer. E ela fala de novo. Se você puder me dizer que tipo de computador você tem, seria ótimo. E ele só responde 11 dias depois. E ele fala só obrigado. O Dream nem pra ajudar a menina ali, né, cara. Pelo amor de Deus também. 10 de janeiro de 2022, ela manda uma mensagem aqui falando que o Snapchat dela foi banido. E ele pergunta como que ela conseguiu ser banida. Ela fala, tenho certeza que é porque eu postei vídeos meus fumando erva. E sabe, nada demais dessa conversa aí por parte do Dream. Realmente ela só parece uma fã. E sinceramente, todo mundo que leu essas conversas, eu também, sabe. Acho ela um pouco irritante. Mandando mensagem realmente sem parar, assim, perguntando sobre várias coisas. E é bem natural mesmo alguém querer forçar essa interação também, essa intimidade, quando quer se aproximar de alguém. Acontece que o Dream deixou claro que ele sempre foi bem ativo com o público dele. Que ele respondia bastante os fãs ali no começo da carreira dele. Pra até mesmo construir uma comunidade, sabe. Então falar ali e responder algumas coisas não é tão fora do normal. E ele respondeu mesmo, eu acho que super de boa tudo. Não tem nada de esquisito ali, sabe. Não foi o Dream esquisito e estranho que a gente conhece. Mas depois da Amanda fazer esse exposed aí contra o Dream. A Amanda entrou no chat deles e apagou algumas mensagens que o Dream não consegue mais visualizar. Só que acontece que ele usou os vídeos dela do exposed, sabe. Pra tentar deixar as mensagens bem completas ali. Pra que o contexto não fosse tão afetado assim. Mais uma vez, ele deixa bem claro que nas mensagens nada de inapropriado aconteceu. Ele comenta que de fato também enviou o Snapchat pessoal dele em 2022. Mas foi por conta das conversas dele sobre música. Porque ele tava mostrando pra algumas pessoas a produção de um single que ele tava lançando. Chamado Trust Issues. Ou seja, problema de confiança. Que doideira, mano. Caiu mesmo com uma luva. Segundo a Amanda, quando ela foi adicionada ali no Snapchat do Clay realmente, sabe. Do Dream, só que pessoal. Eles começaram a conversar e também trocar conteúdo adulto. No dia 17 de janeiro ao dia 17 de fevereiro. Quando então ela faria 18 anos. Só que a evidência dela nessas duas acusações mais pesadas aí. Foram dois prints. Em que o Dream estaria elogiando ela. Só que nos prints ela já tinha 18 anos. O que é uma escolha muito estranha na verdade de data. Até porque se ela tinha muitas provas dele agindo estranho com ela antes. Por que que ela não mostrou nada? Claro que é bem zoado, sabe. O Dream sair elogiando o cara uma fã que acabou de fazer 18 anos. Mas se ela tinha provas é que ele também fez coisas mais pesadas quando ela era mais nova. E tá tentando fazer um exposed. Eu acho que faria sentido, sabe. Usar essas provas. Mas se tu tá na dúvida também. O Dream baixou o histórico da conversa também do Snapchat. E não encontrou nenhum elogio ao cara que ele supostamente ali teria feito pra Amanda. Então meio que parece que a gente volta pra estaca zero das acusações. Onde é realmente a palavra do um contra o outro. Mas calma que tem mais. Porque a última acusação que a Amanda trouxe ali é que supostamente o Dream teria combinado de fazer coisas adultas com ela. Só que pra essa acusação ela não trouxe nenhuma evidência. Tipo, realmente não tem nenhuma prova cara em nenhum lugar. É bem complicado de acreditar aí como as pessoas acreditam. Isso é muito triste também. O Dream até mesmo deixou um áudio da mãe ali dele falando sobre o quão paranoico ele era. Antes de revelar o rosto, sabe. Pra que ninguém realmente descobrisse a identidade secreta dele. E eu vou te falar que é um protocolo super sinistro que ele fazia. Então eu acho que é bem difícil ele se arriscar. Será que ele iria se arriscar, sabe. Pra sair com uma fã. Ainda menor de idade, problema, eu não sei. Um, kidney stones. Oh, yeah. Você é da hospital. Isso foi a única vez que ele deixou a casa. E nós fomos preocupados porque não queriam você falar 911. Porque não sabia se eles iriam porque eles iriam por causa da fake swattings e tudo isso. Então eu tive que ir para você e levar você. Então é provavelmente cinco vezes que ele deixou. Ok. O que foi o processo, quando nós fizemos a casa, o que foi o processo? Grazie. Eu pulo dentro da garage, shut the garage door. Você ia chegar no backseat, way back da van, com a blanket sobre você. E você não comeia de fora da blanket até que nós saímos na rua. Eu estava um pouco paranoia. Um pouco. O que foi o interior da casa? O que precauções que nós fizemos? Oh, meu Deus, era como um cave. Um, every window was covered, even the high windows that were arches. We had to, like, tape curtains over them so that even a drone wouldn't be able to see in. Everything was covered. Yeah, so we had the banker come to the house because you wouldn't go out of the house, but we needed to set up bank accounts. Whatever it was that needed to happen, we were the ones that did it so that you didn't have to go out. No fim das acusações, Amanda falou que era na polícia que ela ia prestar queixa pelo aliciamento que ela teria sofrido pelo Dream. O que realmente seria um crime, sabe? Seria bem ruim. Então faz sentido que ela queira prestar uma queixa. Ela também chegou a ameaçar que ia postar as fotos lá íntimas dele na internet. Só que nunca postou. Disse que ia trazer mais evidência e também nunca trouxe. Então a dúvida é, pelo menos, será que ela deu essa queixa? Bom, ela postou uma foto de dentro de uma delegacia. E o Dream, pra fazer esse vídeo aí, localizou a delegacia e perguntou se tinha alguma queixa. contra ele. E pra manter o padrão dessa história, pessoal, não, não tinha nenhuma queixa prestada contra ele. Então a gente viu aqui basicamente uma fã meio que usando demais verdades e mentiras. Pra tentar fazer uma expose de um youtuber que ela era fã. Não só fã, mas parece que ela também queria estar no meio. Será que ela queria ser streamer, cara, ser famosa não deu certo? Então eu vou ser famosa sim. O que deu realmente um peso maior, sabe? Para as acusações que ela fez e que me convenceram na época, pelo menos, de que essa história ia desenvolver um pouquinho. Era realmente a promessa da Amanda levar esse caso pra justiça. Pra disputar legalmente com o Dream. Apresentar as provas pra que isso pudesse ser resolvido de uma vez por todas. Mas ficou bem claro no vídeo do Dream que isso aí realmente nunca aconteceu. O que significa que ou ela nunca foi na polícia pra prestar queixas ali do crime que o Dream supostamente teria cometido. Ou a evidência dela era tão fraca, não dá pra saber que a polícia não aceitou o caso. Então eu acho que o mínimo mesmo que a gente pode fazer é questionar se talvez isso tudo não tenha sido forjado, sabe? Pra tentar incriminar o Dream. Bom, depois de todas essas acusações e problemas após o face review do Dream. Naturalmente ele acabou ficando abalado, ele começou a se distanciar bastante da vida online dele. Se afastando dos conteúdos de Minecraft, investindo a energia dele em outros projetos. Como a carreira musical dele. Fazendo shows, gravando várias músicas. E tentando aproveitar um pouquinho ali, sabe? Do fruto do trabalho dele que ele se dedicou muito tempo. Porque ele praticamente não saia de casa e tudo mais, enfim. Mas é claro que tudo tem o seu preço. Esse distanciamento aí do Dream da vida online dele. Depois de todos esses problemas aí, acabaram afastando ele também de vários amigos. E fazendo ele não dar atenção necessária aos compromissos que ele tinha na época. O que acabou decepcionando muita gente no caminho. Não só os fãs, mas também vários amigos dele. Só que era uma situação bem complicada na verdade. Porque o próprio Dream tava muito incerto assim. De como os amigos criadores de conteúdo estavam se sentindo a respeito dele. Com tanta acusação contra o cara na internet. Será que eles achavam que realmente o Dream era um abusador? Será que o Dream estando perto dos amigos ali que também são famosos? Vão ligar um com o outro? E vai acabar ferindo a reputação dos amigos na internet também? Então é uma situação muito complexa mesmo. Que ele não sabia como lidar. E realmente não tem como lidar, cara. É muito complicado. Porque se o público odeia ele com quem ele tiver. Talvez o público vai odiar. Como nesse momento o Dream realmente era super odiado. Cara, pelo menos no Twitter. Era a pessoa mais odiada do Twitter. Todo momento parece que tinha uma confusão. Uma tretinha que colocavam ele ali no meio. Porque era padrão. Falou do Dream, sabe? Ganha visibilidade. E não só isso. Quem fala mal do Dream tá sempre certo. Mas se vocês acham que os problemas maiores tinham acabado. Cara, sempre para porque vem agora uma grande polêmica que voltou. Que loucura. Porque o Dream resolveu ir na verdade numa festa de aniversário de uns amigos dele ali. E na festa tinha alguns outros famosos. E quando ele menos esperou. Pô, o cara levou um soco. Do nada mesmo do duplador do Gumball. Eu até mesmo já fiz um vídeo sobre esse caso na verdade. Mas o Dream revelou tudo sobre. Tudo que faltava também comprovou tudo com entrevista, etc. Então é bem interessante. Acontece que o duplador Nicolas Canto, ele tava bêbado. Então ele fez uma chamada ali com os amigos. E resolveu bater no Dream, cara, do nada. Mas se essa situação já era bem ruim, né? Por si só. Ela ia piorar ao longo da noite. Porque a festa acabou muito tarde. E aparentemente era muito longe dessa festa, eu não sei. Acontece que o pessoal resolveu rachar, assim, algumas corridas de Uber pra ir pra casa. E adivinha? O duplador e o Dream acabaram ficando no mesmo carro. O que pra mim não faz nenhum sentido mesmo. Que história bizarra, mas beleza. Na viagem toda, o Nicolas tava completamente, assim, muito alterado. Falando um monte de besteira, sabe? Falando sobre como ele era superior a todo mundo que ele tava. Enquanto até mesmo ele tava gravando, assim, com o celular pra fora do carro. E é claro que o burrão deixou o celular cair pra fora da janela. Ele fez até mesmo o motorista parar o carro pra que ele pudesse procurar o telefone no meio da madrugada. Numa rodovia também movimentada. O que, obviamente, também chamou a atenção da polícia. Quando o Nicolas foi abordado pela polícia, ele não baixou a bola dele e começou a tentar fazer marra pros policiais. E o motorista do Uber e também os passageiros tentaram acalmar o Nicolas. Porque ele poderia até mesmo ser preso. E foi nesse momento que ele parou de ser só um escrotinho, assim, com o motorista. E começar a falar realmente um monte de coisa horrível. Sobre como o motorista era uma pessoa inferior a ele. E nessa hora a pessoa que tava atrás começou a gravar toda a situação. O Drinho até mesmo resolveu defender o motorista do Uber. O que acabou escalando a situação muito mais do que já tava fora do controle. Só que no dia seguinte, quando o Alco já tinha parado de falar por ele ali, o Nicolas resolveu mandar algumas mensagens pro Drinho até mesmo ser desculpando, sabe, pela noite anterior. Ser desculpando também, é claro, por ter batido nele. E ele ainda falou sobre como ele realmente sentia muito pelas acusações que estavam sendo feitas ali contra o Drinho. E que realmente ele não tinha como saber quem tava falando a verdade. E por mais que a situação da noite anterior tivesse sido muito escrota mesmo. Pelo menos o Nicolas tava tentando corrigir um pouquinho, talvez, né? Mas não, é claro que não. Na verdade as coisas tinham piorar muito ali pra frente. Porque apesar de ele ter reconhecido, assim, nas mensagens privadas que ele tinha sido errado e escroto e tudo mais. Em público, ele tava cada vez mais agressivo contra o Drinho. Por que aquilo? Falar mal do Drinho, o cara, realmente, dá muita visibilidade. O Drinho realmente é um youtuber muito famoso. Mas o Nicolas também é o dublador de um dos maiores sucessos recentes da Cartoon Network. O que significa que muitos fãs do incrível mundo The Gumball realmente começaram a atacar o Drinho. Usando como base, sabe, todas aquelas acusações que a gente já viu. Já que a internet tava totalmente hostil contra o Drinho naquele momento. E o Nicolas começou também a dar a entender que o Drinho era um pedo. Dizeram também que ele queria que o Drinho morresse, o cara completamente maluco. Claro que o Drinho, então, levou a situação ao público. E foi quando, então, que ele viu a força dos fãs do Nicolas. No meio da treta, o dublador queria sair por cima, sabe, ainda falou da situação do Uber. Dizendo que ele realmente tava bêbado e tava sendo muito escroto. Mas que ele deu uma gorjeta muito grande e muito gordinha ali como forma de se desculpar. O que a gente viu depois que, na verdade, nunca aconteceu. Ele colocou ainda mais linha na fogueira nas acusações contra o Drinho. E chegou a conversar com uma pessoa que tava dentro do Uber com eles tentando manipular ela. Pra ver ele como vítima. Chegou até mesmo a mandar mensagens ameaçando essa pessoa que tava no Uber, que cara maluco. Pra garantir que ela não enviasse os vídeos, sabe, do Nicolas sendo um escroto. Só que, eventualmente, sim, o Drinho conseguiu os vídeos, a gente sabe, postou. Também mostrou as mensagens dele com o Uber que mostravam o Uber agradecendo o Drinho pelo comportamento que ele teve naquela situação bizarra. O que se a gente for pensar, nossa, o Uber, então, tá agradecendo o Drinho. Essa história meio que vai acabar agora, né? Porque ele mostrou os vídeos e as mensagens, também o Nicolas apagou os tweets dele sobre o Drinho. E parou de falar sobre a situação. Mas não, a internet é um lugar de muita paixão. Mais do que a razão, as pessoas começaram a acusar o Drinho de pegar alguém ali pra fingir que era o motorista do Uber. E concordar com a história dele. Sim, a situação tava ficando completamente absurda. E parecia que, independente de como o Drinho se defendesse, qualquer coisa que ele falasse, cara, ele seria pra sempre o vilão, pra sempre na internet. Porque se tu é o inimigo, tu só tem o direito de calar a boca e sofrer. Nada que tu faça, fale, vai mudar isso. Mas pra ajudar a comprovar a versão dele, o Drinho resolveu entrevistar, então, o motorista do Uber. A entrevista teve 50 minutos, então, já dá pra imaginar, né, gente? Quem tava certo ou errado, só pelo Uber ali querer participar. E ele realmente concordou, assim, totalmente com a versão da história do Drinho e reforçou ainda, na verdade. Que o Nicolas falou ainda coisas piores naquela viagem que nem apareceram no vídeo. O que é muito doido é porque a gente viu o Nicolas fazendo tudo, xingando o Uber de retardado. Dizendo que ele não estudou, que ele não tinha capacidade nenhuma de conversar e também ameaçando ali o Drinho. Mesmo se ele estivesse bêbado, cara, esse comportamento não é nem um pouquinho aceitável. E depois no Twitter, ele foi pagar de bonzão ainda, sabe, falando mal do Drinho. Pregando moral de cueca, cara. Esse cara é realmente uma vergonha, sabe? Ninguém tinha medo dele mesmo, ele ameaçando. O Drinho só falava, tipo, ok, tá bom, cara. Quando ele falava que ia matar o Drinho. E o motorista do Uber também tava sendo super parceiro, sabe, tentando dar conselho. E o jeito também que o motorista deu a entrevista, ele já dá pra entender tudo sobre quem é o cuzão e sobre quem não é. Esse é o Uber driver, que acontece um dos mais altos Uber drivers em todo o Texas. Ele agreed para compartilhar com o que aconteceu, então eu vou deixar ele falar. Quando eu picked you guys up, you know, ele tinha muita energia. Ele era wild, like, putting his head outside, filmando. O telefone dropped out of the car. Quando o copo showed up, o copo veio up to the car at first e was talking to him. E o jeito que ele estava falando com o copo, ele estava falando, como, assim, down on o copo. E eu falei, mano, você precisa de ser quieto, porque você vai sair do jogo se você continuar falando com o copo assim. As soon as I said that, not even 20 seconds, the cop came, and he was like, you get out the car, you're going to jail. I'm trying to save you from going to jail because I don't want nobody to go to jail, period. Kept saying something about, like, IQ. Like, he felt like he was better, and I was like, nobody cares about your IQ. There's a lot of people with high IQs in jail right now. So what are you going to tell him? You're going to talk to him and say that you're a child star while you're in jail? So I was like, I'm trying to help you out. I don't want you to go to jail, even after you're acting crazy and wild, which most Uber drivers would have left you. You never said anything negative towards him while he was saying all this stuff. The majority of the stuff didn't make it on the tape. I think he was going through a lot of other things besides just being drunk. And the thing is, it doesn't really matter what he was on, what he was going through, the way he was acting, it was unacceptable. 50 or 60 percent, I may be wrong about the number, but something like that of all violence has alcohol in it. So if that was the case, all these people would be getting away with it. Like, y'all kept saying, I'm sorry. Like, we just met him. You're going to be forgotten like the dust in the sand when you're in the Sahara and there's 100 million, 1,000 billion sand particles. You're going to be one of those, and I'm going to be a statue erected in gold. Yeah, yeah, he went all into the Egyptian king. Like, he's real creative. Did he ever tip you anything? Oh, no, that was another lie. Well, I don't know why he said that. And you know what? At the end of the day, it doesn't even matter about the tip or anything like that. Don't say it if you're not going to do it. And don't say it at all. I wasn't begging you guys for a tip or anything like that. Man, it was an eventful night. I don't know why a lot of people think that you were the one that was doing all these things and making all this stuff up and you wanted to do all this. I was like, he was the one that was trying to stop everything the most. I posted like literally just like two screen taps of text from you and everybody was saying they were fake. It was one of the messages where you said like, there needs to be more people like you in the world or something. And they're like, when would somebody ever say that? Because they didn't experience you in that manner, right? Those are my real words. And I did feel that way. So I'm letting you guys know right now, all those text messages, that was me saying it. Dream did make the situation better. Everybody coming at Dream, that's not how it went down. It was nothing like that. And now you're telling me how you got hit and it showed me who you are. The first impression of somebody is a lasting impression. And you were nothing but respectful since you got in the vehicle. And you tried to de-escalate everything that was going on. All the people in the back, Nicholas, if you are listening, really do some deep diving in yourself and figure out what the real issue was. Do a lot of soul searching because you are intelligent because I could tell some of your comebacks and what were you saying. But the way you were acting was more of a cry for help. Whatever you're going through, you got to fight and you got to get some help. Don't fight other people. Fight what you're going through. At the end of the day, I know we all make bad decisions and we have to learn the lesson from it. And this was just a bad decision that you made and just learn from it. And all the different YouTubers and all the different people that were commenting about the situation, I do understand the entertainment part of it, right? And it's just a lot of scenes, a lot of memes and everything, but I was reading a lot of comments. He was saying this or he was saying that or it doesn't make sense. All that stuff doesn't mean anything if you were not there. It's just speculation. And if somebody older is trying to help you guys out, my advice is for you guys to listen. That's it! After the interview with the motorist, the Dream mostra more some parts of the video that was recorded in the car. And I'm not going to put it here to not saturate even more the negativity, because there are more things that are bad coming out there. But believe it or not, as people continue to attack the Dream, for him to expor a person neurodivergent in surto. For him to expor a friend on the internet like this. How about it? Because the two didn't meet them, in fact, they met them at that night. And some people also acusaram o Dream de embebedar o menor de idade numa festa pra, sei lá, cara, expor ele também. Primeiro que não foi o Dream que gravou. Ele só postou pra se defender. Não foi ele que deu aquela festa e também não foi ele quem convidou o dublador. Ele também não ofereceu álcool pra ninguém e nem sabia a idade do cara. Voltaram a fazer doxy no Dream por conta disso, o cara, na família dele, todo mundo odiando, todo o Twitter. Dezenas recurtidas lá, mas nada disso, o cara, nada mesmo é justificável. Especialmente numa situação tão interessante, sabe que ninguém sabe o que é verdade. São só palavras ali, sabe? o mesmo que tinha acontecido. Mas mesmo assim, as pessoas estavam preparadas pra crucificar o Dream mais uma vez. Terminar com a vida do cara, eles compartilham e depois quando saem do outro lado, eles esquecem e a imagem do cara fica manchada. Mas agora tem toda a visão do motorista do que realmente aconteceu, então realmente a gente pôde ver. Mas pra piorar ainda mais a situação do Dream, vocês não vão acreditar, mas foi nessa época que surgiu a terceira acusação dele enviar mensagens adultas pra uma menor de idade. Imagina, parece que se forma um padrão, né? Exatamente também quando tava rolando toda essa treta aí do Gumball. Ou seja, a credibilidade do Dream tava realmente no inferno. Uma conta anônima no Twitter acusou o Dream de trocar algumas mensagens sexuais com uma garota de 16 anos chamada Jamie. Com as acusações anteriores e também o Dream sendo alvo de todos esses ataques, as pessoas acreditaram logo de cara e já começaram a compartilhar essas acusações aí como se fossem verdades pros quatro cantos da internet. Eu fico até mesmo em choque com o tanto da visualização que pega tão rápido. A publicação já tinha milhões de visualizações e várias pessoas dando RT. E aquilo, parece que ninguém desconfia, sabe por que é uma conta recém-criada, como assim? Todo mundo com a certeza de que o Dream finalmente estaria sem argumento, sem poder o que falar e só ia desaparecer da internet. Ser preso, talvez até alguma coisa pior. E o irônico de tudo é que muita gente começou a parabenizar o Nicholas nesse momento por ser o cara que tretou com o Dream ali bem na hora que esse problema começou. O vídeo que foi postado era uma gravação de um telefone de um Snapchat sendo aberto que supostamente era o Dream ali gemendo com uma legenda bem adulta. Depois do vídeo no Snap vazaram também as conversas de duas pessoas que supostamente seriam amigas do Dream conversando sobre então ele ter tido relações íntimas com uma menor de idade dizendo até mesmo que ele tinha chegado a admitir ter feito isso quando ele foi confrontado. Essa conta aí anônima também dizia que tudo que estava sendo colocado online tinha o conhecimento e a permissão da Jamie a tal vítima das mensagens do Dream até mesmo teria chegado a sair da internet em 2020 por conta desse acontecimento e o Dream inicia a resposta justamente falando sobre a Jamie porque as pessoas descobriram que de fato o Dream seguia a suposta vítima no Twitter o que fez as pessoas acreditarem ainda mais nossa então falando sobre uma Jamie o Dream realmente segue uma tal de Jamie no Twitter ele começou argumentando que vários youtubers também seguiam ela e o motivo era porque ela era uma das pessoas que jogava no servidor de outro youtuber lá o Bad Boy Halo ele falou que o fato dele seguir uma conta chamada Jamie no Twitter não prova nada e realmente não prova nada depois o Dream começou a apontar algumas inconsistências na história da conta anônima tipo a conta falou que a Jamie tinha saído da internet sendo que existem postagens dela muito mais recentes do que 2020 depois de mostrar que ela realmente não saiu da internet o Dream comenta que não o perfil não pediu nenhuma permissão da Jamie para postar aquele vídeo até mesmo como é que eles iam pedir permissão de alguém que supostamente segundo eles tinham até mesmo um sumido da internet mas as inconsistências também não paravam por aí porque nas conversas ali que expuseram o Dream diziam que ele sabia a idade dela logo depois eles falavam que não sabia isso tudo com mensagens ali trocadas no mesmo dia cara depois de dois minutos depois o Dream ainda aponta o fato que eles nem sequer tinham entrado ali no perfil do Snapchat para provar que realmente era o Dream de verdade e não uma pessoa qualquer que sei lá mudou o nome do perfil ali o que obviamente qualquer um pode fazer sabe com o aplicativo externo mas olha que coisa mais interessante porque aquele perfil ali falava que tinha provas tão concretas que se o Dream quisesse era só pedir que eles iriam passar os próprios dados para resolver isso aí na justiça era isso que dizia literalmente na bio ali do Twitter imagina o Dream pode me processar porque a gente sabe que a gente está com razão imagina como que isso aí realmente dá uma esperança assim para os haters entretanto essa bill aí sumiu completamente depois o Dream depois resolveu entrar em contato com uma das pessoas ali que aparecia nos prints que acusavam ele e ele foi conversar com a pessoa e olha só o que a pessoa falou sobre a situação Screenshots are extremamente out of context and used disingenuously to tell a story about Dream that isn't true at all I haven't spoken to Dream in a very long time but to my knowledge he has not interacted with underage fans inappropriately or in any way that could be considered grooming these DMs were posted by the burner without my permission and without ever contacting me beforehand they were sent to the burner by a vulnerable person that was upset and being taken advantage of while under the influence of alcohol I want to be anonymous and stay completely out of this because all the terrible stuff I've seen happen to everyone mentioned on both sides is very scary this conversation was private in my life and no one deserves to have their personal life dug through because of anonymous people making false claims without knowledge or context about anything they're saying então que a gente tenha um perfil no Twitter que foi criado no mesmo dia ali da acusação que nunca entrou em contato com a suposta vítima também não conhece essa vítima também não recebeu nenhuma informação diretamente da vítima falou também erradamente que a vítima teria saído da internet nunca também mostrou provas de nenhuma das renúncias ou mostrou que aquele perfil realmente era do Dream e no fim isso aí só gerou uma pressão e um terror psicológico absurdo na suposta vítima Jamie que não tinha nada a ver com a história porque sim a Jamie realmente existia e na verdade no próprio vídeo do Snapchat a gente consegue ver o vídeo abrindo sozinho o que é impossível sabe não acontece então mostra que o vídeo é falso mesmo assim outra informação muito interessante é que esse perfil também alegou que eles entraram em contato com a polícia ali da cidade do Dream abrindo um boletim de ocorrência sobre o caso e mostrando também as provas isso é mais uma coisa que as pessoas olham e pensam nossa eles falaram até mesmo com a polícia então o Dream ligou pra polícia da cidade dele e gravou tudo e olha só o resultado Obrigado por chamar do Sheriff's Office para continuar em inglês press 1 para continuar em espanhol meu nome é tenho um canal de YouTube e eu streamo e coisas e longa história short muito recentemente alguém anonymo postou um monte de fake coisas online dizendo que eu sou um e claro é de uma anonymo 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 transfer ele de sas e d Brian para tirar me me de por como a predator uma deson eu quão para a e pm e tá a o p o 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 Não há nada. Nós temos um dados muito aberto. Não há nada. Eu fiz o nome, o nome, o nome, o nome, a nome, o nome, o nome. Zero. Não há nada. Então, não há nada? 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 Se você quiser fazer uma reportagem e você quer que alguém haja te, mas se você está dizendo que você está dizendo isso, você pode fazer uma comparação porque é uma honra. E é uma honra de salão. E você tem um direito de ser. Olha que coisa absurda, cara, ele ligou e mais uma vez não tinha nada. Na verdade, o policial até mesmo recomendou ele denunciar o que estão fazendo com ele. Ele também checou em várias outras fontes e não tinha nada, cara, nenhum processo, nenhum movimento. E ele falou que mesmo se tivesse, tudo seria aprovado na corte e que é tudo falso. Tem várias evidências ali do perfil mentindo, sabe algumas situações. O que faz a gente dar mais credibilidade pro Dream. Mas se isso aí não é o suficiente ainda, gente, o Dream também falou com a suposta vítima. E ela escreveu um pronunciamento a respeito, olha só, eu não vou ler tudo, tá bom, mas eu vou resumir. Meu nome é Jamie e quero deixar claro que nunca fui aliciada. Eu não sou vítima do Dream. Não sei como ou porque as pessoas estão usando meu nome e informações sem terem me perguntado se alguma coisa é verdadeira. Me deixem em paz. Imagina do nada alguém pegar todas as informações, cara, tu não sabe nada de nada. E inventam uma história gigantesca e usam teu nome. Tu acaba sendo incomodada a horrores. Ela também falou que tá sendo muito incomodada com isso, que tão se metendo muito na vida dela. E assim, querem destruir o Dream, cara, isso é um fato. Só que as pessoas tão fazendo outras vítimas que tão quietas ali, que não são, sabe, grandes na internet. Só que do nada começam a receber uma enxurrada de hate e pessoas perseguindo. Querendo pronunciamento, sabe se o Dream é realmente ou não aliciador. Imagina a pressão e a chateação. Quando na verdade é tudo mentira. E olha só, cara, pra falar a verdade pra vocês, quando eu comecei o roteiro desse vídeo aqui, eu achei que seria só mais um caso, sabe, comentando assim as polêmicas do Dream. Mas eu acho que a gente pode e deve usar todos esses casos aí como uma lição. Porque parece que tem ficado cada vez mais fácil assim criar acusações criminosas e extremamente pesadas mesmo contra pessoas aqui na internet. O caso do Selbit foi outro que a gente pode citar e dar exemplo. Que uma pessoa mentiu por anos e anos e a gente não consegue acreditar, sabe, que uma pessoa consegue inventar isso. E toda a carreira desses dois teve problemas muito grandes. O Dream não foi diferente, cara, é o mesmo padrão. Acontece que a gente pensa que é impossível, sabe, inventarem coisas tão absurdas. Tipo sobre pido, grooming e tudo mais. Tanto o caso do Selbit como do Dream tiveram casos iniciais assim que sujaram a imagem deles. E foi complicando cada vez mais ao longo do tempo. E com a imagem suja passaram a não acreditar mais. Na verdade, há confiar em qualquer publicação aleatória. Uma pessoa publica e pronto, se torna a verdade. As pessoas estão confiando em qualquer conta que é criada hoje em dia e não questionam. Parece que se tornou muito fácil mesmo prejudicar a vida e a carreira de alguém. Se isso aí aconteceu com o Dream, que é só um youtuber de Minecraft, sabe, não é possível que ele faça mal pra muita gente. Eu imagino mesmo, cara, que vai começar a acontecer com várias pessoas. E quando esse tipo de coisa aí se normaliza na internet, qualquer um mesmo pode ser vítima, sabe, de uma campanha de difamação. De todo mundo tentando, cara, da onde é que vem isso? Mas eu fico muito feliz mesmo que o Dream apareceu com esse pronunciamento, porque demorou bastante. Só que ele conseguiu provar ponto por ponto, o cara, realmente foi um vídeo muito bom que ele fez. E todos os comentários, as pessoas realmente perceberam, sabe, quem é que tava certo e quem é que tava errado. Eu acho que ele poderia ter feito muito antes, mas eu acho que é muito complicado, sabe, ele é gigante. Tem milhões de pessoas que o tempo inteiro parece que querem derrubar ele. E se ele for se pronunciar por cada coisa, realmente ele ficaria maluco como ele ficou. Mas dê uma hora de vídeo pra se explicar sobre várias coisas, imagina. E mesmo, na verdade, passando o tempinho que ele postou esse vídeo aí, sabe, eu não vi ninguém aqui no Brasil falando sobre. E por isso, na verdade, o que eu achei mais importante ainda é eu gravar esse vídeo aqui. E também me aprofundar bastante. Até porque eu também já tinha falado sobre o outro lado várias vezes. E é muito importante mesmo a verdade sempre aparecer no fim. Vídeos longos assim realmente dão muito trabalho mesmo, vocês não imaginam. Então se alguém não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve, tá bom? Se quiser comentar alguma coisa e dá like pra engajar, vai me ajudar muito. E se tu quer me ajudar mais ainda, olha o Seja Membro aí. Que com cada vez mais membros, vídeos maiores também vão se tornar uma rotina aqui no canal, tá bom? Enfim, espero que tenham gostado de saber que o Dream não é aquilo que muitas pessoas pensavam. Ainda bem, não é bom? Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho